Sei que saia em certos jornais Eu sei, sei de quem já tenha visto até ao vivo no cabaré Estou amarrado, sou refém, sonho molhado, sonho acordado e não conto a ninguém Mulheres mu-u-u-as, todas mu-u-u-as Mulheres mu-u-u-as Eu sei, sei que no cinema é igual Quando a própria atriz principal Volta e meia, usa, buscar, o que Deus, o que Deus mandou tapar Aparentado, estou além, estou além Sonho acordado, sonho molhado e não conto a ninguém Conheço mu-u-u-as, sempre és mu-u-u-as Conheço mu-u-u-as Nessas escaradas, um pelo que tira retratos Cobertas de lírios, abumas e outros ornatos Conheço mu-u-u-as, com o que Deus mandou tapar Conheço mu-u-u-as, com o que Deus mandou tapar O que é isso? 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 O que é isso?